Nossa, eu ferrei o Liminha agora, né? Eu ferrei o Liminha legal, né? Ele ficou... Ô, BT, fala pra mim. Liminha fica como agora, nesse momento, que o Snoob pegou a África e ele tá sem a América do Sul. Como é que tá o Liminha? Por isso que eu contei um estímulo. Olha que eu não entendi nada. Como é que tá o mood? Como é que acabou o jogo? Beleza, pra mim já acabou, tá indo embora. Mamãe. Como é que tá o mood aí do Liminha? Como é que tá o mood? Que isso? Que isso? Tiltou e foi embora, né? Que isso? Fechou o navegador. Fechou o live. Não se despediu. Saiu, foi passar. Que cutie, que cutie, que cutie. Aí, velho. Pô, a gente ia jogar um horzinho só pra ficar...